Se os planos de Nikola Tesla tivessem sido revelados, o nosso mundo poderia estar tecnologicamente igual ao mundo da Atlântida antes da guerra? Poderia. Poderia. Mas todos os planos do Tesla podem ter certeza que está arquivado e muitos deles, por exemplo, nas armas de guerra foram construídas, mas estão nos arsenais secretos, lá na nossa área 51, lá em outros lugares, nós temos uma arma, o raio da morte de Tesla, tem um seriado na Netflix, no History Channel, ou no Discovery Channel, Discovery Science, que fala sobre arquivos secretos de Nikola Tesla. E os caras ficam lá tentando fazer, construir o raio da morte. Meu, aqueles caras não sabem absolutamente nada de física, tem até um astrofísico lá que só fala bobagem, né, no sentido, a arma de raio de Tesla não tinha nada a ver com aquele negócio que eles construíram lá, era uma outra tecnologia, né, é arma escalar, vocês têm que estudar, vai na internet, procurar arma escalar. O que que é uma arma escalar? O que que é uma onda escalar? É até engraçado você falar em onda escalar, né, porque toda onda é vetorial, mas vocês vão entender o que que é uma onda escalar. Então, vamos lá, vocês vão ver como é que a coisa é bem diferente. Os princípios físicos são completamente diferentes e aí tem a discussão que eles fazem lá, né, e a fonte superior de energia do Tesla para alimentar o planeta inteira não é do jeito que vocês estão pensando, não é do jeito que esses caras montaram aquela torre lá e achavam que era aquilo. E aí